Na noite de terça-feira, aconteceu a terceira rodada da décima Tacinha Santa Rita de Futsal e outras cinco equipes entraram em quadra. No primeiro jogo, na categoria Fraldinha, a equipe Projeto Semear de Alto Taquari enfrentou a equipe Semel Quadra do Boiadeiro. Aos nove segundos do primeiro tempo, o atleta Daniel Gomes marca o seu gol a favor da equipe Semel e aos cinquenta e sete segundos, o atleta Isaac de Paula marca o seu gol a favor da equipe Semel. Aos um minutos e cinquenta e três segundos, o atleta Guilherme Santos marca o seu gol a favor da equipe Semel e aos dois minutos e vinte e cinco segundos, novamente o atleta Guilherme Santos marca o seu gol a favor da equipe Semel Quadra Boiadeiro. E aos quatro minutos e cinquenta e cinco segundos, o atleta Isaac de Paula marca o seu gol a favor da equipe Semel Quadra Boiadeiro. E aos sete minutos e quarenta e nove segundos, o atleta João Vitor marca para a equipe Semel de Alto Taquari. No segundo tempo, aos um minuto e quatro segundos, o atleta Henrique Cândido marca para a equipe Semel Quadra Boiadeiro. Aos quatro minutos e vinte e oito segundos, novamente o atleta Isaac de Paula marca para a equipe Semel Quadra Boiadeiro. Aos cinco minutos e vinte e cinco segundos, o atleta Sávio Márcio marca para a equipe Semel Quadra Boiadeiro. Final de jogo, Semel Quadra Boiadeiro oito, projeto Semel Alto Taquari um. Já no segundo jogo da noite, na categoria Pré-Mirim, a equipe Escola Semel Quadra Boiadeiro enfrentou a equipe Projeto Semel de Alto Taquari. No primeiro tempo, aos quatro minutos e trinta e sete segundos, o atleta Felipe Gabriel Ferreira marca para a equipe Projeto Semel. Aos cinco minutos e quatorze segundos, o atleta Felipe Gabriel marca para a equipe Semel Quadra Boiadeiro. No segundo tempo, aos quatro minutos e trinta e sete segundos, o atleta Alex Cândido marca para a equipe Semel Quadra Boiadeiro. E aos quatro minutos e cinquenta e três segundos, novamente o atleta Alex Cândido marca para a equipe Semel Quadra Boiadeiro. Aos seis minutos e cinquenta e quatro segundos, o atleta Felipe Gabriel marca para a equipe Semel Quadra Boiadeiro. E aos dez minutos e dezesseis segundos, o atleta Alessandro Silva marca para a equipe Semel Quadra Boiadeiro. E aos treze minutos e quatorze segundos, o atleta Bruno Ferreira marca para o projeto Semel de Alto Taquari. E aos quatorze minutos e dois segundos, o atleta Felipe Gabriel marca para a equipe Semel Quadra Boiadeiro. Final de jogo, Semel Quadra Boiadeiro seis, projeto Semel Alto Taquari dois. Conversamos com os representantes dessas equipes que avaliaram os dois primeiros jogos. Com certeza, vale a pena incentivar essa molecada, independente de resultado, independente de sair com resultado positivo, com certeza, vale muito a pena incentivar essas crianças a praticar esporte, que é saudável, que tira as crianças da marginalidade, da ociosidade e até mesmo de estar pensando em coisas erradas. Com certeza, a iniciativa é muito boa. É exemplo, né Leandro? Com certeza. É um exemplo que a gente deixa para essas crianças. É um trabalho que a gente já faz há nove anos, o trabalho do projeto Semel. E a gente tem frutos. É claro que essa idade não tem como você cobrar muito resultado, mas é uma fase de você incentivar eles a gostar do esporte, para que amanhã, daqui três, quatro anos, eles possam estar rendendo como atletas de qualidade. É de suma importância, né? Eu já tenho um trabalho voluntário com mais de 200 crianças, o projeto Passa para o Futuro, mais de dez anos atrás, e agora como professor da Semel, eu estou com o trabalho aí, quero agradecer também o prefeito, a secretária que está apoiando o projeto da Semel, e tem o projeto Passa para o Futuro também. Então, é de suma importância a gente trazer as meninadas para o esporte, dando instrução para eles, com palestra também, com profissionais, para poder, assim, deixar eles, quanto mais longe das drogas, melhor. Porque no mundo que nós vivemos hoje, é de suma importância esse trabalho, e torçamos para que mais pessoas possam estar contribuindo. Quero agradecer a presença de vocês aqui, incentivando. Isso aqui para a garotada é muito bom, amanhã vocês vão estar assistindo. Então, vocês também estão de parabéns. A gente percebe também que o sorriso no rosto da criança é o que vale, né, Paulino? É, isso é o que é mais importante, né? É, como a gente é ex-atleta, então a gente sabe a importância disso daí, a motivação para a gente estar cobrando deles. Então, quando a gente doa alguma coisa para eles, como é o que a gente aprendeu, né, igual hoje eu tive que ir em Mineiros buscar um pouco de uniforme, foi a correria, mas graças a Deus deu certo, eles viam o esforço, então graças a Deus deu tudo certo. Você vê o pessoal do Taquari também, vê que o número é reduzido, o menininho passando mal ali. Então, é de suma importância esse trabalho aí.